A TG informa, o seu sucesso depende de sua segurança Eu sei que a TG cuida de mim, cuida também de você Mas eu com excesso de confiança quebrei nossa aliança E me arrisquei, por causa de um intrudência à toa quase me acidentei Aí parei, fui de frente ao espelho, olhei pra mim e me perguntei Qual é o valor da sua vida? Em algum momento você já parou pra pensar O quanto é valiosa pra você não cuidar Pare e pense hoje que o amanhã pode não adiantar Use os EPIs adequados, veja a proteção em sua máquina E releia a JSA Se tá inseguro, deixa o orgulho de lado e coloque sua segurança em primeiro lugar Cuide da sua vida que tua família tá esperando você voltar Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Foi pensando em você que a TG lançou um programa regra de ouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Foi pensando em você que a TG lançou um programa regra de ouro Eu sei que a TG cuida de mim Cuida também de você Mas eu com excesso de confiança quebrei nossa aliança E me arrisquei Por causa de um intrudência à toa quase me acidentei Aí parei, fui de frente ao espelho, olhei pra mim E me perguntei Qual é o valor da sua vida? Em algum momento você já parou pra pensar O quanto é valiosa pra você não cuidar Pare e pense hoje que o amanhã pode não adiantar Use os EPIs adequados, veja a proteção em sua máquina E releia a JSA Se tá inseguro, deixa o orgulho de lado e coloque sua segurança em primeiro lugar Cuide da sua vida que tua família tá esperando você voltar Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Foi pensando em você que a TG lançou um programa regra de ouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Foi pensando em você que a TG lançou um programa regra de ouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro Saiba que sua vida não se compara nem com um tesouro